Desejar ou cobiçar o que é do outro. Parece estar na moda a usar das influências para aproveitar-se dos mais vulneráveis. Assim anda o ritmo e a rotina de alguns angolanos, que se sentem mais angolanos do que os outros. É preciso, sim, moralizar a sociedade. É preciso mudar o paradigma. Agora a minha pergunta é, será que com comportamentos como os que temos estado a assistir, vamos longe? Não. Assim não vamos longe. Esta é a nossa reflexão. Agora vamos aos factos. Manhã agitada no Kazenga. Mais de mil trabalhadores da empresa de uniformes e calçados derão entrada nas várias unidades hospitalares de Luanda com desmaios e outras complicações respiratórias. Entre as causas dos desmaios, em massa está uma suposta desinfestação realizada no fim de semana na empresa Testangue 2. Na manhã desta segunda-feira, o cenário é este. Este ambiente que nós vemos nas imagens. O Hospital Geral dos Cazueiros, em Luanda, ficou, mas ficou completamente agitada. O Hospital 11 de Novembro também. O Hospital da Paz, no Kazenga, também. As salas cheias de trabalhadores que lutavam para respirar. No banco de urgência, chegavam cada vez mais ambulâncias com vítimas em estado de aflição. Todos com os mesmos sintomas e alguns já, inclusive, desmaiados. Os médicos faziam de tudo para reanimar os mais críticos. Foi assim amanhã de hoje no Kazenga. Aliás, vamos ouvir alguns destes trabalhadores que viveram isto, sentiram isto na pele. O que aconteceu quando nós entramos no banho, que é para poder trabalhar? E é louco que nós entramos, nos deparamos com um cheiro estranho. E aí entramos e perguntamos o que se passava. E disseram, não, a empresa foi desinfetada. E aí, então, de repente, começamos a sentir aquele coiso na garganta, um aperto no coração. E aí, explicamos o chefe, disseram, não, todo mundo tem que sair fora. É assim que nós saímos fora. E aí, depois de uma ou duas horas, se não tomou erro, o chefe disse, para nós podermos ir para casa. E a nossa caminha, em andamento, as colegas começaram a cair, começaram a cair, começaram a cair. E lá... Esse é o grupo que, de resto, é o vosso, que apresenta sinais mais leves. Aqueles que ficaram lá, acabaram mesmo por apagar-se. Sim, sim, sim. Algumas colegas até estavam aqui e foram transferidas num outro hospital. Na verdade, nós levamos a cabo um serviço de desinfestação. É uma prática recorrente. Já temos feito de forma trimestral. E, como é de hábito, nós, no dia seguinte, 24 horas após a desinfestação, mandamos uma equipa de inspeção para ferir o grau de contaminação do local. Hoje, infelizmente, quando o pessoal chegou, a partir das 9 horas, começaram a apresentar os sintomas que resultou nos elevados números de desmaios. Quer dizer que, dessa vez, não se tomaram as precauções habituais? As precauções habituais foram tomadas. Não, mas, como diz, normalmente é mandado uma equipa para avaliar o grau de intoxicação a nível do ambiente. Essa questão não se fez. Isso foi acautelado. E por que isso aconteceu? É um caso que também, após a averiguação dos especialistas, vamos poder responder com maior precisão. Os trabalhadores que estão a morrer, muitos jovens estão a morrer aqui, muita gente com problema de saúde. Nós, por causa do tempo que nós passamos aqui de trabalho, então estamos a ter problema de desvio de coluna. Muitos estão em problema por causa do químico que nós trabalhamos com ele. Estão a ter problema de cancro, estão a ter problema de coiso no coração. Esta acusação é grave. Esta acusação é grave. Desintoxicação, aliás, desinfestação feita no fim de semana. Hoje, os trabalhadores foram com a sua rotina normal para começarem a trabalhar e desmaios. Quase todos os trabalhadores, quase todos, começaram a desmaiar. Que material é que foi usado? Isto é grave. Que material é que foi usado na Testango para se fazer a desinfestação e que provocou os desmaios coletivos? O que é que é isso? Aí, acusações também de que o químico que eles utilizam tem estado a trazer problemas nos pulmões de alguns trabalhadores. Há acusação dos trabalhadores a que a Inspeção Geral do Trabalho deva atuar. Deve atuar para saber exatamente o que é que estas empresas andam a fazer. Que produtos têm estado a utilizar. Porque isto está completamente grave. Agora, aliás, falando em gravidade, vamos ouvir mais uma trabalhadora que faz uma denúncia. Porque eles, os trabalhadores, já várias vezes chamaram a atenção dos responsáveis da Testango 2 sobre o perigo que eles corriam. Mas ninguém, ninguém ouvia. Vamos ouvir mais uma destas denúncias. Mas não usam máscara? Não usamos máscara. Não usamos máscara. Não usamos máscara. Nesse possível momento, eu já estou há quatro meses em casa, doente. Vocês, como os homens da empresa, por favor, estão a pedir mesmo apelo que nos ajudem a rever o segredo que está nessa empresa. Como é que uma empresa que trabalha com produtos químicos, pessoas que trabalham com botas, enfim, tem aí alguns químicos, não usam máscara? Não usam máscara. Por que que não usam máscara? Por que que a empresa não tem condições para dar máscaras para os trabalhadores? Eu não percebi bem. Eu gostava de ouvir outra vez. Vamos lá ouvir outra vez. Mas não usam máscara? Não usamos máscara. Não usamos máscara. Não usamos máscara. Nesse possível momento, eu já estou há quatro meses em casa, doente. Vocês, como os homens da empresa, por favor, estão a pedir mesmo apelo que nos ajudem a rever o segredo que está nessa empresa. Há segredos? Há segredos na Testang? Com condições precárias dos trabalhadores? Isto não pode acontecer. Estamos a falar de uma empresa téstil, de uma fábrica téstil. Uma grande fábrica téstil. Tem de haver condições. Tem de ter condições para os trabalhadores. Sobretudo, condições de segurança. Condições de segurança. E há uns materiais que chama-se, penso que é EPI, equipamentos de proteção individual, que os trabalhadores... Isto é obrigatório. Mas parece que esses trabalhadores não têm uma máscara. Não têm máscara. E trabalham com químicos. Trabalham com produtos químicos. Não têm máscara? Isto é grave. Eu só posso dizer que com empresas assim, deste jeito, nós não vamos longe. Nós não vamos longe. Assim nós não vamos longe. Infelizmente. Olha, eu vou agora fazer um breve intervalo, mas antes deixa-lhe dizer que nós daqui a pouco vamos voltar a contar as histórias dos despejos. Vamos voltar a contar as histórias dos despejos aqui em Luanda. Porque parece que está na moda despejar de qualquer jeito e também ninguém faz nada. Os advogados não conseguem fazer absolutamente nada porque há oficiais de justiça que inclusive estão e vão lá fazer a entrega das ordens de despejo, porque o tribunal assim decidiu. Nós temos a Maria Pedro, que vai estar daqui a pouco em direto no programa Porta Voz de Todos os Angolanos, no Zango. Imagem em tempo real está aí no Zango. Esta residência está a ser disputada. Aliás, a Maria está no Patriota. Quem está no Zango é a Tânia António, que também vai entrar no nosso programa daqui a pouco. Aqui é no Patriota. Portanto, esta imagem é do Patriota. Esta residência está a ser disputada. A filha e o pai estão a ser acusados de venderem a casa deles, mas sem a mãe. A mãe que é casada com o pai e a mãe não sabia absolutamente nada. E agora os inquilinos é que mandam na casa. Os inquilinos é que mandam na casa. Estão inclusive a retirar a dona de casa. E a dona de casa é obrigada a fazer necessidades menores na rua, no quintal, porque os inquilinos decidiram que a dona de casa já não tem acesso. Isto é no Patriota. Eu não sei o que a cooperativa do Patriota também está a fazer. Parece que está também a favor da venda ilegal, porque aí uma venda que não foi consultada a outra parte, no caso, se eu quiser vender uma casa, eu sou casado com a minha esposa, se eu quiser vender uma casa, eu tenho de ter a assinatura da minha esposa. Os dois têm de concordar. Somos casados. Casamentos em comunhão de bens é assim, ou de comunhão de adquiridos, é deste jeito que se faz. Mas aqui, neste caso, não aconteceu. A mãe não sabia, venderam a casa, a filha recebeu 8 milhões de quantas e está. Está aí. Daqui a pouco nós vamos contar esta história. Daqui a pouco também vamos ao Zango, onde está a Tânia Antônio. A Tânia Antônio vai contar-nos a história da cidadã que vive 13 anos, viveu 13 anos numa casa e, de repente, o patrão, o patrão do falecido marido, surgiu e disse que a casa é dele. A casa é dele. E agora, a grande informação, a grande novidade é que este patrão que disse que a casa era dele, está a decidir dar 200 mil quantas como indemnização à senhora. Isto é, isso só pode ser em Angola. Isso só pode ser em Angola. Eu vou dar a ver daqui a pouco toda esta história. Vou fazer um curtíssimo intervalo. Um até já. Minha filha, o que é que achaste deste vestido? Muito top, 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 mãe. Será que eu devia levar este ou este? Agora ficou difícil de escolher que os dois são tão fofos. Será que eu devia levar os dois? Nem mais, leve os dois. Mãe, vais ficar tão linda. E da próxima vez eu também tenho aqui, mãe. Por favor. Te amo. Podes manter-te ligado aos teus, atualizar as tuas redes sociais e assistir os teus vídeos favoritos com os planos Afrinet. A sua pele é agredida todos os dias. Adicione um toque de suavidade. Graças à sua fórmula enriquecida com vitaminas, o leite hidratante Nova Derma ajuda a manter a juventude e o brilho da sua pele. Proteja e hidrate o que tem de mais valioso Nova Derma. Amanhã, no programa de maior credibilidade da televisão angolana, as prioridades do Executivo para concretizar o Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027. Em estúdio, os nossos convidados, na mesa, onde não há assunto proibido. As prioridades do Executivo para concretizar o Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027. No debate livre, com moderação de Amílcar Xavier. Amanhã, às 21h, estou aqui, na número 1. Jornalismo Zimbo. Angola acredita. Então já sabe, temos encontro marcado pontualmente às 9h, aqui no seu canal de eleição, a sua número 1, a TV Zimbo. No planeamento familiar, vamos falar da menopausa precoce. De bate-bate, vamos falar daquela interferência de amigos e familiares na vida do casal. Você é um desses, não é? Então fique ligadinho. Um beijinho e até amanhã. Simbo E. Simbo E. Meus amigos, estamos de volta ao nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Imagino você sair de casa e ter que se deparar com um familiar seu jogado ao chão bastante ferido. Um adolescente de 18 anos de idade teve que passar por isso, após o seu pai de 37 anos de idade, ter levado três tiros da parte de miliantes que o tentavam assaltar a menos de 300 metros da sua residência. Veja a reportagem da Tânia António agora. No distrito da Baia, o bairro Casa Branca tem sido alvo de constantes crimes nos últimos anos. Tem um senhor ativo da TJ também que foi bailado a tiro. Morreu mesmo aí quando eram as 12 horas. Aqui tem muita delinquência. Na segurança não estamos seguros porque a bandidagem aumentou muito. Estamos cansados com isso. No início era arma branca. E agora armas de fogo. Sobretudo assalto de motorizadas. E os marginais também usam motorizadas. A contar que são passageiros. E assim é a situação que a gente vive. Eduardo Bernardo carrega no corpo e na alma as marcas deixadas pelo aumento da criminalidade. Repare que em suas mãos só existem agora quatro dedos. Em 2018 me deram um tiro dos braços. Epa, deixamos o barco andar, mas desta vez estamos cansados. Dizem que os jovens do barco são bandidos, mas não são bandidos. E se nós tentaremos fazer justiça por mão própria, vamos dizer que é crime. A última vítima dos marginais foi o cidadão Manuel João, de 37 anos de idade. Manuel João era motorista de uma empresa que faz o fabrico de blocos. E na passada quinta-feira, por volta das 19 horas, o cidadão vinha para esta rua e exatamente a 300 metros fica a sua residência. E quando chegou neste local, o cidadão terá sido interpelado por miliantes. E exatamente aqui, o cidadão Manuel João acabou por levar o primeiro tiro. Eu estava à mesa, a jantar, foi assim que eu escutei o primeiro tiro. Passando um segundo, escuto mais dois tiros a seguir. O meu filho estava a assistir, de visão, então o meu filho pega o telefone para saber da situação que se passava fora. Eu corrigi o meu filho a dizer, olha, em caso de tiro não se leva o telefone. Quem também pôde ouvir os disparos foi o filho e a esposa do malugrado. Eu estava falando com a mamãe, eu acabei de falar com a mamãe, ouvimos o tiro. Assim que ouvimos o tiro, a mamãe estava falando para sair lá fora. Falei, mamãe, vou sair, o coração está a bater, o papá vai chegar, vai chegar. Não sei o que chegou, saí lá fora, vi o papá no chão, estendido. Saí do papá, vi na mamãe. Mamãe, o papá caiu no chão. Eu estava de pano, tinha acabado de banhar agora, saí no nosso de pano, encontrei aqui no chão. Este vizinho da vítima ainda chegou a ver os miliantes enquanto fugiam da cena do crime. Depois de dois minutos, estávamos a ver uma motocicleta com essa rua direita. Eu falei, vixe, olha, está saindo motocicleta. Tu tinha quantas pessoas? Tinha lá três pessoas. Eu depois levantei, eles viram a rua que eles saíram e a rua que eles foram com eles. E estava andando com uma mota de duas rodas sem clareza. Os marcinais levaram alguns bens da vítima e o atingiram com dois tiros na região do abdômen e um tiro da perna. Levaram a carteira, levaram o telefone. Papá, trouxe pão, trouxe farinha. Daí, no sangue, no chão. E papá, deu um tiro da perna e dois da barriga. Apareceu também uma mota que nos deu ajuda a ter direito ao capalanga. Estamos a chegar ao capalanga. O mano que levou meu marido no corpo, já nem contamos na ponta do capalanga. Mana, mana, é que tem muita coragem. O cara não morre, mas morre na direção. O cara não é aqui na praça do 30, já não chega com vida. Aqui é o hospital. Os moradores queixam-se porque os miliantes só conseguem fazer as suas ações livremente por causa da falta de policiamento no bairro. Isso, eu quero justiça. Eu não quero mais nada. Eu só, pra mim, é tudo. Só queremos a justiça do time Manocho. E queremos que vence assim, que reforça mais nesse lado aqui do nosso bairro. Se for possível, podem meter-me em uma terescoada. Se existe lei, já tem que fazer a justiça da morte do time Manocho. Estamos cansados com o bairro. Dezoito horas, já não podemos entrar. Aqui não existe polícia. Não é preciso esconder a minha imagem. Polícia não existe. Nesses casos não existe. Não existe. Por exemplo, os miúdos, que antes diziam que os moços da Casa Branca são marginais. não são da Casa Branca marginais, não. Vêm de fora. Vêm da praça. Seguem as motas. Seguem as mamães. Os miúdos, quando se metem, dizem que vocês são agressivos. Dá isso. Dá um filho trabalhador, assim. Dá. Dõe muito. Dá um filho do outro, mas... Dõe muito. É doloroso. É doloroso saber que a criminalidade está em alta e cada vez mais vai dizimando os cidadãos angolanos. É um facto. Eu só fico triste porque as estatísticas vão crescendo. Mas os discursos é de que está tudo sob controle. Não pode. Não pode estar. Não pode combinar. Se todos os dias há mortes por assaltos, a mão armada. Todos os dias. Os números aumentam. Como é que está tudo sob controle? Claro que não está. Claro que não está. É na Casa Branca. É a primeira vez que vamos lá contar esta história. Mas todos os dias contamos história de vários outros bairros sobre a criminalidade. Morreu um cidadão. Três tiros. A 200 metros de casa. É triste. É triste. Sabemos nós que às vezes a polícia não consegue preencher o espaço todo. Não é possível. Aliás, não é possível ter um polícia para cada angolano. Não é. Mas é possível reduzir. E essa redução também parte da nossa parte. Da parte dos pais. Da parte dos encarregados. Que temos que dar boa educação. Que temos que convencer os nossos filhos que não é o melhor caminho ser bandido. Não é. Atenção que o Serviço de Investigação Criminal apresentou hoje um cidadão da Guiné-Conac, portanto, da República da Guiné-Conac, que nós passamos aqui na semana passada, passamos aqui na semana passada, ele estava a ser acusado pela própria esposa que ele terá matado a sua filha de oito meses. Filho de oito meses. Depois, a polícia veio até aqui e disse que não. Não se tratava de morte. Era apenas... A polícia não registou absolutamente nada de assassinato. O que a polícia registou era apenas um corpo que foi encontrado ali, mas se tratava de morte de um menor de oito meses. E era o próprio pai, este cidadão guinense, que estava a ser acusado na altura. Hoje, o Serviço de Investigação Criminal apresentou o indivíduo como presumível autor do crime. Vamos ouvir Fernando Carvalho, porta-voz da polícia, aliás, do Serviço de Investigação Criminal em Luanda. Portanto, diligências levadas a cabo, apodamos que ele, na realidade, recebeu a criança da mãe. Portanto, espancou a criança de forma muito violenta, bruta. A criança estava cheia de hematomas no corpo todo. Depois de ver que a criança estava morta, pegou a criança, meteu então num saco multiclore, desses sacos que vem humo, e foi colocar então, foi depositar então o cadáver da infeliz num que em vida se chamou Yohara Salvador. Depositeu então num contentor de lixo. Portanto, diligências levadas a cabo, culminada então com a detenção deste mesmo cidadão, que foi já presente no Ministério Público, em dias de garantias, e teve cometido a adequação mais gravosa à prisão, à prisão preventiva. Agora, o que acontece ao julgamento e a consequente condenação? Se se provar que foi ele que cumpra 24 horas de cadeia, se vai cumprir aqui, se vai cumprir lá na Guiné, eu não sei. O facto é que ele deve pagar se se provar que ele é o culpado. Se não, é posto em liberdade. Mas, infelizmente, tudo, tudo aponta que este cidadão da Guiné terá sido, de facto, ele quem matou a própria filha. Oito meses. Agora, sabem porquê? Porque ele desconfiava da paternidade. Não acreditava que era filha dele. Acreditava de uma traição da esposa e que aquela filha não era dele. Por isso matou. Assim não vamos longe. Não vamos. Agora, o Departamento de Investigação e de Ilícitos Penais, portanto, a Direção de Investigação e Ilícitos Penais, o DIP, apresentou também alguns marginais que andaram a achar que são os melhores da fita. Ou seja, indivíduos que faziam e falsificavam dinheiro no banco e quando com o banco. Vamos ouvir toda a história, aquilo que é o relato da semana do DIP. Agora. Nós temos os resultados obtidos dentro do nosso trabalho de rotina de investigação criminal que é implementado pelos investidores criminais do DIP. Portanto, na província da Uila temos a detenção de dois elementos envolvidos num caso de contrafação de moeda. Esses indivíduos foram detidos em flagrante delito no interior de uma residência no bairro da Mapunda, isto na cidade do banco da província da Uila. num espaço que eles denominavam laboratório. É onde eles falsificavam essas moedas em notas faciais de 5 mil quanzas. Foram apreendidos também um total de 1 milhão e 240 mil quanzas todas em notas de 5 mil quanzas e falsos e também apreendido mais de 200 mil quanzas de notas que ainda estavam em produção. No entanto, os elementos foram detidos e serão encaminhados para o Ministério Público. Queremos aqui também realçar de que os elementos já tinham alguns bairros identificados como ponto de distribuição desses valores propriamente nas províncias do Namíbe, na província da Uila e também na província do Ambo. Mas eles iam usar aqui um método não iam fazer a distribuição em valores muito volumosos mas sim em pequenas quantias para pequenos estabelecimentos também comerciais cantinas senhoras que vendem bancadas de esquina onde eles iam consumir entregando uma nota de 5 mil quanzas para a compra de algo de 1 milhão de mil e pouco quanzas claro que o resto do troco entraria no seu bolso já com dinheiro verdadeiro prejudicando assim essas pessoas então portanto o nosso trabalho investigativo criminal continua diante dessa situação de contrafação a outra situação foi na província do Quando Cubango onde estão detidos dois cidadãos portanto em posse de 24 troféus de marfim esses elementos foram tidos a bordo de uma viatura de marca Lande Cruz que circulava antes disso romperam o aparato policial tão logo que depararam-se com o controle da polícia no perímetro dentro da província do Quando Cubango e na sequência a informação fluiu foi possível flagrar ou melhor detê-los em outro ponto quando procuravam colocar-se em fuga estão detidos e aprendi também estes meios voltando para a província da Huila há 12 indivíduos inicialmente detidos porque hoje mesmo estão envolvidos no caso de um homicídio e também de um caso de roubo no entanto este trabalho da polícia permitiu também na sequência a detenção já de um terceiro elemento também em posse da outra arma de fogo são os casos que nós trouxemos aqui para destacar dentro da atividade de investigação criminal realizada pelo DIP na semana fina muito obrigado portavoz do DIP Quintino Ferreira que naturalmente fez um encoderamento daquilo que foi o fim de semana ao nível de investigação criminal da parte do DIP e que vimos aqui os indivíduos que andavam a falsificar notas portanto faziam notas de 5 mil quanzas compravam uma cerveja de mil quanzas e depois sobrava 4 mil quanzas de troco esses 4 mil que já era dinheiro verdadeiro ia para o bolso deles notas de dólares era apenas quanzas e que também não faziam muito não reproduziam muito dinheiro era um milhão de quanzas e já basta vai gastando vai gastando e conseguiam conseguiam só que até até a polícia entrar em ação e prender os indivíduos até os indivíduos do quante cubão que acharam que iam passar com os troféus de marfim não está fácil a polícia está no encalço e vai ser sempre assim quando você acha que é mais esperto há lá o outro também que é mais esperto a polícia lá está o serviço de investigação criminal também lá está mais um intervalo regraço daqui a pouco vamos contar a história dos despejos aqui no programa porta-voz de todos os angolanos emirates cabin crew sobe o lema garantir a produção e promover a segurança alimentar o fundo de garantia de crédito o fundo de garantia de crédito o primeiro fórum sobre garantia e crédito a partir das 8 horas no museu da moeda em Luanda o fórum visa identificar oportunidades de negócio promover a produção e a autossuficiência alimentar fundo de garantia de crédito garantir para desenvolver a alô bebê alô bebê Fala mais com quem quiseres, com a conexão que nunca falha. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Quarta-feira, Nossa Terra. Nova série de reportagens do Lubitlau-Lual. Os trilhos do corredor estratégico como fator de integração económica na SADEC. No primeiro capítulo, a nossa equipa viaja do Lubitlau-Luena, nos caminhos de ferro de Bengala. O processo de reestruturação em curso, a velocidade também poderá aumentar, permitindo uma maior esturação da linha. Veja a satisfação de quem consegue embarcar. Os imprevistos e os desafios de uma viagem cheia de surpresas. Nossa Terra. Quarta-feira, às 21h45. Sou aqui, no número 1. Simbo-e. Simbo-e. Meus amigos, estamos de volta. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um suposto agente da Polícia Nacional, que atende pelo nome de Cristiano Marques Velasco, está a ser acusado de tentar apropriar-se de uma residência no distrito da Sapu, município do Quilambaquiache. Isalina Lumbang, proprietária da residência, alega que seu inquilino o tem ameaçado há sete meses, à altura em que deixou de pagar a renda, alegando ter feito gastos exorbitantes na reestruturação da casa. Veja a reportagem de Carlos Júnior agora. O acusado é Cristiano Marques Velasco, de 32 anos de idade, que segundo a proprietária da casa, é agente de segunda classe da Polícia Nacional. Segundo Isalina Lumbang, dona da casa, Cristiano tem usado essa posição para intimidar ela e seus familiares, quando esses o pedem para abandonar a residência porque deixou de cumprir com os pagamentos. O Cristiano Velasco está passado o limite porque nós alugamos a casa como residência, mas ele alega dizer que não alugou como residência, alugou para fazer o investimento que ele está a dizer. Mas nós fizemos só o mesmo contrato verbal, não fizemos escrita. Então, como nós não fizemos escrita, fizemos verbal, já andamos em muitos e vários sítios para nós decorrer daquilo que ele estava a fazer. De lá para cá, passam-se sete meses que o suposto inquilino não paga a renda, alegando ter feito gastos avultados na reestruturação da casa. Diz que ele completou o ano na casa, que ele já nem paga a renda, que já está a sétimo mês, que fez este mês, que foi sétimo mês que ele não paga a renda. Nesse momento, quanto é que ele alega que a senhora deve a ele? O que ele vem dizendo, por duas vezes, a primeira esquadra que nós fomos daqui do bairro, ele diz que é 6 milhões e 500. Quando ele foi chamado no AGPS, ele diz que gastou 6 milhões e 950. Para já, um valor que Zalina e suas irmãs contestam porque não foi a seu acordo feito há um ano entre as partes. Ele completou o ano na casa, que ele já nem paga a renda, que já está a sétimo mês, que fez este mês, que foi sétimo mês que ele não paga a renda. Mas nós decorremos por ele, por quê? Porque ele tem feito essas coisas sem nosso conhecimento. Já mandaram parar por duas vezes lá na GPS, lhe disseram que o senhor não pode fazer nada. Mas ele alega que eu não vou parar porque eu comecei a gastar, já gastei muito. Por isso, por causa dos meus gastos, eu vou ter que fazer a obra porque eu não posso perder. Abriu mais a parte da sala para ele dizer que quero fazer hospital e a farmácia, que ele vem dizer. E é que nós estamos a dizer, esse preço é da casa que a maioria das pessoas vendem nesse bairro da Sapu. Foi alugado a 30, era para 40 mil, mas ele pediu desconto e nós fizemos a 38 mil com asas. Entretanto, cansada das atitudes do inquilino, Isalina procurou pelas autoridades, que logo a seguir pediram que o inquilino parasse com as obras, mas o mesmo não obedeceu. O que tem deixado Isalina preocupada. A autoridade só estava nos dizer, temos calma, tenha calma, filha, tenha calma, que eu até tenho nome mesmo. Ele já foi ouvido aqui no chefe manuscrito, que é o comando daqui da SIC, do bairro da Sapu, das Casas Azuis, que ele já fez, já fez, disse, até o tempo nós que falamos com ele, ele disse, você não tem tempo, não tem de nada que fazer isso, senhora, porque você conhece a própria moça. Eu mesmo conheço ele, conforme ele disse lá. Mas ele alega que não vai deixar a casa porque ele gastou muito e vai continuar com a obra, porque o dinheiro que ele gastou não vai deixar. E se a senhora quiser, ou nós demos a volta, ou o que é que vamos fazer. Nós já fomos no comando aqui, na GPS, já fomos, já fomos aqui no Talatona. Nós já estamos a sexto, esse é o sexto mês que nós começamos a andar na polícia. A polícia até agora não dizem nada. Sem poder e força para lutar contra o inquilino, que insiste em não abandonar a residência, Isalina Lombange pede ajuda a quem? De direito. O que ele tem feito não é mesmo por mal. E nós somos órfãos de pai e mãe, não temos mais ninguém que nos ajuda. Essa casa nossa é a nossa herança que meus pais deixaram. É onde sai o valor para pagar o colégio, escola dos meus irmãos e da minha mãe, até meu irmão que está fora, também precisa desse valor para nós mandarmos a ele. que nós não conseguimos fazer nada, porque o senhor está aqui, que ele até agora não consegue sair, nem fazer nada, porque ele diz que não vai sair da casa, porque a casa é dele, gastei muito dinheiro e que nós não vimos qual é o valor que ele fez para esta casa, porque ele já encontrou tudo fechado. A casa é mesmo muito complicada, porque o senhor, eu acredito que o senhor quer ficar com a casa da dona Ivalina, porque nós já estamos nesse bairro desde 2007, e a casa é da senhora, ele quando arrendou a casa, não disse que tinha que fazer farmácia ou hospital. Então, se ele está fazendo farmácia ou hospital, se calhar, ele está a se considerar o dono da casa. Meu Deus, quanta impunidade, mas quanta impunidade. Vê lá, vê lá o pensamento, o caráter das pessoas. Foi arrendada uma casa, uma casa para morar com um fim para viver lá, e não para um estabelecimento comercial. Não para um estabelecimento comercial. Você acha que um estabelecimento comercial como aquele, ou uma casa como aquela, que na altura se celebrou um contrato de 30 mil quanzas, se fosse algo comercial, seria este o valor? Erro que a dona Ivalina teria cometido. E não escrever nada. Como é que você faz um contrato verbal desses? Você vai receber dinheiro de um arrendamento de uma casa? Tem de haver um acordo escrito? Os acordos verbais valem, sim. Mas aí está, o erro do disse que não disse. Agora, é o senhor agente da polícia, pronto, aquele que não está como agente da polícia, o senhor Velasco, o senhor Cristiano Velasco, que diz que a casa, ele fez reformas na casa, e que por isso, se se combinou que ele iria fazer as reformas e esse dinheiro iria se reverter na renda da casa, isso não se sabe, a senhora diz que não. Agora, o que é facto é que a dona Ivalina está aí. Há sete meses que não recebe a renda de casa, e não vai receber, nem a casa fica com ela, nem o dinheiro ela recebe, porque o senhor disse que fez gastos exorbitantes. E que, aliás, disse que só vai devolver a casa, a senhora Ivalina, se ela pagar seis milhões de quanzas, que é o valor do investimento dela. Mas é que obra? Isto é obra de seis milhões de quanzas? Desculpem, não estou a julgar, não estou a fazer, mas isto é obra de seis milhões de quanzas, isto? Não! E um agente da polícia é uma autoridade, autoridade inclusive moral, tem de dar exemplo. Como é que faz isso? Mas, por favor, a Polícia Nacional, a Polícia Nacional, o Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, o Comando Geral, olhem para isso, chamem este indivíduo e ensinem a ele como é que se pode proceder com um cidadão, porque isto não é normal. Portanto, ele não está aí como agente da polícia, aqui nós só estamos a falar, porque ele é agente da polícia, é a senhora que diz que ele é agente da polícia, pronto, associou-se, mas aqui a ação é cível. Portanto, é a ação dele, é do indivíduo, é do Cristiano Velasco, que está mal. Está mal. porque ele está a usar a influência, porque ele podia, inclusive, este cidadão podia, inclusive, dizer, não, vamos fazer um acordo. Ele aproveitou-se da vulnerabilidade desta senhora. Ele devia ter dito, vamos fazer um acordo escrito. Aí sim, vai saber se arrendaram a casa para fins comerciais ou para viver. não se fez isso e agora diz que não. Isso é complicado. E o pior da história, deixa eu dizer para esta Câmara, o pior da história é que ninguém vai fazer absolutamente nada, porque a senhora diz que está há seis meses na polícia a lutar com isso. Mas, dona Isalina, aqui já não é só a polícia, aqui é o tribunal. A senhora tem que constituir um advogado. Tem que constituir um advogado e vai colocar isto em tribunal. É preciso. E existe patrocínio judiciário. Existe. E esta senhora pode, se não tiver dinheiro para pagar um advogado, pode pedir patrocínio judicial. E aí, então, consegue reverter. Aliás, nós vamos continuar a tocar neste assunto, porque os assuntos de pessoas que se sentem grandes, que se sentem com o rei na barriga, não param aqui. Nós falamos da semana passada de uma filha e o pai que decidiram vender a casa têm em comum. Isto é no Patriota, onde está a Maria Pedro. A Maria vai falar comigo agora. A Maria está aí na casa, está com a senhora. Agora também são os inclinos da senhora que não deixam a senhora entrar na casa. Fala comigo, companheira. Boa noite. Boa noite, Pedro Pache. Boa noite, Angola. Infelizmente, a situação da dona Madalena João, de 60, 52 anos de idade, continua na mesma. Pedro Pache, nós estamos aqui na casa da dona Madalena. Vamos entrar para conversarmos com ela, para saber mais ou menos como é que está esta situação. Vamos bater a porta. Muito boa noite. Pedro Pache, fomos autorizados a entrar, de recordar que a dona Madalena vivia nesta casa aproximadamente há 10 anos. Foi aqui onde ela viveu os melhores momentos da sua vida. A dona Madalena teve que abandonar a casa e cuidar da mãe. Conversou com a família, então, para poderem alugar. A casa foi alugada, a filha mais nova que tratava de tudo. Infelizmente, no mês de julho, a dona Madalena foi avisada que a sua casa foi vendida no valor de 80 milhões de kwanzas. E ela acusa ainda o seu marido e também a sua filha caçula de estarem envolvidos na venda da sua casa. A dona Madalena, até o momento, não teve o encontro ainda com o suposto dono da casa. Ela já tentou falar com ele várias vezes, mas, infelizmente, não a conhece pessoalmente. Teve contato com os inclinos que vivem neste momento na sua casa e chegaram de pagar o valor de um milhão de kwanzas. Há seis meses, foi cobrado pelo suposto dono desta mesma residência. Dona Madalena, muito boa noite. Como é que estão as coisas até o momento? As coisas até o momento continuam na mesma parada. Não tenho ajuda de ninguém em nenhum lado. Eu não tenho irmão, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Me venderam a casa na cooperativa. A mamãe vendeu uma casa no Bairro Azul e comprou-me essa. Vivo aqui há 18 anos. Eu saí daqui, fui cuidar da minha mãe, conversei com minhas filhas e o meu marido para que alugassem-nos a casa, porque a mamãe não encontrava-se já ausente daqui, já estava com uma outra senhora. Alugamos a casa a esses senhores que hoje em dia estão aí dentro, que são o casal Cubarnos. Eu fiquei na minha mãe. Minha mãe morreu no dia 5 de maio do ano passado. Fez um ano agora, eu agora em agosto assusto que o meu marido e a minha filha venderam uma casa sem me avisar, sem me dar a conhecer. O senhor José Gurgel, que é que tem a prima na cooperativa do Patriota, é que hoje o suposto dono da casa, sem eu saber quem é o dono até hoje, não conheço o senhor José Gurgel. Dona Madelona foi obrigada a passar as noites aqui no quintal para ter contato com, para ver se o suposto dono aparece até o momento nada. Até agora o senhor José Gurgel não aparece. O senhor, o outro senhor, Henrique, não aparece. Não estou aqui a passar noites no ar livre, no chão da cozinha assentada, dormindo, na clareza, com a luz acesa. A tua filha e o teu marido já tiveram contato? Nunca tive contato com eles desde agosto. Nunca lhes vi, nunca lhes vi. Eu estou a pedir a eles que me venham à cooperativa para ressalvarem aquilo que eles escreveram, para que me deem a minha casa de volta. Ninguém aparece, porque não tenho ajuda. Senhores, senhores... A dona Madelona já teve provas que a sua filha está mesmo envolvida? Está envolvida, está aqui as provas, porque o senhor Henrique padeia na minha filha 88 milhões de Kwanza, depositou na conta da minha filha. Depois depositou 300 e qualquer coisa, e 20 na conta da minha filha. Eu tenho aí os bordadores do banco. Então, como é que estão a fazer esses negócios particulares? Sem o mau conhecimento. Eu estou aqui a passar mal, a sofrer, a dormir no chão. E eles continuam a fazer o negócio a mim atrás, as minhas costas. Por quê? Eu preciso da minha casa. Senhor José Grosjeiro, dê-me a minha casa. Se tens a tua prima na cooperativa, eu não tenho nada a ver. Porque a dívida de uma casa da cooperativa é pagando, indo pagando, indo pagando. Não é preciso que vocês me venham a casa porque o meu marido tem dívida. Nada disso. Senhor Presidente, a sua excelência, Senhor Presidente, sacrifício. Quero ajuda. Dentro da tua cooperativa, está passando negócios escuros fora do teu conhecimento, por favor. A senhora vai continuar a passar as noites aqui? Eu passo as noites aqui na cozinha, Dona Maria. Aqui nessa cozinha, no ar livre. Eu passo as noites aqui, estando aqui no chão. Os bons netos, o fim de semana, passaram aqui comigo, estando aqui no chão. Sem colchão, só de leisola aqui. Aqui mesmo, nesse chão. Eu quero ir à casa de banho. Não pertence à casa e à cozinha de fora. A casa está composta por quatro quartos, sala... Quatro quartos na casa grande, uma sala e uma cozinha. Aqui na cozinha também, dois quartos, uma varanda, a casa de banho e esta cozinha de fora. Eu sou obrigada a fazer orinas aqui no balde, porque quando dá 20 horas, os inquilinos fecham a porta da casa de banho. O que eu fazer? Tenho aí os dois quartos. Pedi à inclina que me cedeça um quarto só, apenas, para que eu passei lá de noite até esse caso terminar, até eu resolver esse problema. Nada. O inquilino não quer me dar nenhum quarto. Dentro dos quartos não tem nada de qualidade, é só tralha, 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 tralha. Mas não quero saber. Quero ajuda do senhor, senhor presidente do cooperativo, senhor sacrifício. Muito obrigada. Muito obrigada, dona Madalena. Pedro Paz, infelizmente esta é a situação que estamos a acompanhar aqui do perto, relativamente ao caso da dona Madalena, que acusa o seu marido e também a sua filha, a caçula, de estarem envolvidos na venda da sua casa, que custou 80 milhões de quanzas. Até o momento ela não recebeu nada, não sabia de nada. E, pronto, vamos ver até... A nossa equipa, claro, vai continuar a acompanhar este caso até que tenha um final feliz. Pedro Paz, boa noite. Boa noite. Justino Campos e Maria Pedro, a partir... Estamos juntos, Maria. O nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado. Parece que está na moda. Fazer chorar as mamães. Está na moda. Semana passada, aliás, essa semana toda, estamos a falar só de despejo. A outra e a dona Helena, que está lá também. Está lá. E agora tem outro despejo no Zango. A Tânia Antônio está nesta altura lá, também já contamos aqui a história. Já contamos a história desta senhora, uma viúva que foi despejada pelo patrão do falecido marido, que apareceu de repente e disse que a casa é dele. Ele estava... A senhora vivia lá 13 anos e o marido trabalhou 15 anos. Tânia, boa noite. Fala lá comigo, companheira. Boa noite, Pedro Pache. Cinco dias após a nossa reportagem e a família continua ao relento. Como podemos ver, as crianças encontram-se já na cama a preparar-se para dormir. Dizer ainda, Pedro Pache, que segundo conta a dona Lídia, foi-lhe informado por um vizinho que o suposto proprietário terá então arrendado uma casa no valor de 200 mil quanzas para que a família passasse a viver lá. Um valor que não agradou a dona Lídia. Boa noite, dona Lídia. Boa noite. Muito obrigada, TV Zimbo. Conforme vejam essa situação, é mesmo complicado. Me encontro há cinco dias, amanhã vou fazer uma semana nessa situação. A inversão é ter que ouvir os dois lados. O que o doutor Ismaeta está dizendo é uma pura mentira, porque ele me encontrou dentro de casa, dentro de casa, os sobrinhos deles, que arrombaram a porta, tiraram as meninas para fora. Ele, ele próprio, com o filho dele, Hélio, com o Moisés Cabinda, e o irmão do Moisés Cabinda, eu sozinha que tiraram isso tudo fora. Ele, no caso, ele diz que apenas foi um fogão. Não é nada um fogão. Isso tudo estava dentro de casa. Outras coisas estão aí na vizinha e é mesmo complicado. Ele, quando me pôs aqui na rua, depois ele foi até o vizinho, onde fui informado, porque o vizinho aqui ao lado, podem bater a porta, o vizinho, o vizinho veio ter comigo a dizer que o senhor ofereceu 200 mil kwanza, que eu deveria aceitar e que era para arrendar uma casa, a suposta casa onde eu já estava. Mas eu, automaticamente, eu disse que não queria os 200 mil kwanza, porque uma pessoa que trabalhou 15 anos com ele, diretor e técnico, deixar uma família para ele me dar 200 mil kwanza, achei injusto. E a outra casa, se a casa dele está tudo muito bem. Eu vivi na casa há 13 anos, então ele, que também seja honesto, seja justo, agora me deixar que não há livre. E ele dizer que eu tenho um sítio para ficar, e isso não condiz com a verdade, porque quando ele ofereceu os 200 mil kwanza, eu neguei, neguei, neguei. Agora, se ele pagou a casa ou não pagou, só mesmo ele e o próprio vizinho Bruno, com a tal o senhor de Helio, conforme ele diz, que só eles é que sabem. Mas essa situação está a ser já difícil, porque ele diz que eu posso recorrer de onde eu quiser, ele é advogado de nome, que eu não posso fazer nada. Ele diz que na casa estava lá o sobrinho dele. É pura mentira, porque cada vez que eles entram com as coisas, eu tenho o cuidado de mandar, tirar fotografia e mandar para a produção. Quando ele me tirou, na terça-feira, a casa estava vazia, ficou vazia na terça, na quarta-feira, quando vieram fazer a reportagem, depois de ir, né, é assim que veio aqui, máquina romper, e eu tenho vídeo, eles a subirem, porque estavam a cortar, é quando eles começaram a ocupar a casa. A casa dele, é esta casa dele. Esta casa dele, e essa casa se for, também dele. Então, o que ele pensa? Eu não sou cão. O que a dona Lídia quer no momento? Eu, deste momento, a única coisa que eu quero, da parte do doutor Ismael, é que ele seja justo, dê uma indemnização justa, porque, de que o meu marido morreu, dia 23 de fevereiro de 2020, até hoje, nem recebi nenhum custão, da parte do doutor Ismael. A pena, o Paulo, que foi o financeiro, ou foi o financeiro, fez-me chegar em 25 mil com ansa. 25 mil com ansa, me fez chegar, e ele dizia que estava em Portugal. Até a data de hoje, e o meu marido, quando forceu, ele forceu, os salários já tinham saído. Os salários já tinham saído. Eles se dizerem que eu recebi algum valor, da parte deles, isso é uma mentira. Porque, quando eu lhe disse sobre, pode as crianças na Caixa Social, ele deu um monte de volta, monte de volta, monte de volta, que quando chegamos lá na Caixa Social, não tem nada. Obrigada, Dona Lídia. Pedro Pache, por agora é tudo. Continuaremos a acompanhar este caso. Segundo sabemos, a família vai permanecer aqui no local, ou seja, ao relento. Obrigado, Tânia António. Obrigado mesmo, do fundo do coração. E deixa eu dizer, nós estamos a ver três factos hoje. Três factos. Um, o inquilino, que diz que não vai abandonar a casa, porque fez investimento, numa casa em que ele combinou, é um suposto polícia e cidadão, ele combinou com a dona da casa, que iria morar para lá, isso na Sapu, iria morar para lá, mas depois decidiu, que seria um estabelecimento comercial, começou a fazer reparação na casa, e agora diz que são seis milhões que tem que receber, se ela quiser que ele abandone a casa. Isto foi uma reportagem do Carlos Júnior, que nós fazemos, que fizemos em instantes. Depois, contamos a história da senhora, a senhora que está lá no Patriota, que a cooperativa do Lar do Patriota, mais um tal do senhor José, e outro senhor Henrique, fizeram uma julgada, foram até a filha e ao pai, e compraram a casa, 80 milhões de quantos, a senhora está lá, está lá. E, por fim, esta história do senhor Ismael, que dizem ser advogado, que ele, se é advogado, sabe como é que se processa isso. Sabe, foi patrão do marido durante 15 anos, o marido da dona Lígia, durante 15 anos. Não pagava, não pagava a segurança social do marido. A senhora viveu na casa 13 anos, sempre soube que a casa era dela com o marido, porque o marido recebeu de oferta do próprio patrão. Agora o senhor, de repente, aparece lá e diz, não, a casa é minha, a senhora vai ter que sair, e agora está a fazer negociações e quer dar 200 mil quanzas como indemnização. Isto é sério? Vem aí crianças a passarem ao relento, 200 mil quanzas? Não, nós assim não vamos longe. Eu lamento dizer, não vamos longe. E o pior de toda a história, estamos a reportar isso? Atenção, ninguém faz nada. Ninguém. Ninguém. A administração, as administrações municipais, os tribunais, as associações de advogados, a ordem de advogados, toda a gente, ninguém faz nada. Estamos a assistir, impávidos e serenos. Assim, vamos longe? Não, não vamos. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Não, não vamos. Não, não vamos. 20 minutos, 20 minutos. Pode ser algo mais leve. Plano mais leve. Mas, um pouco mais vivo. Plano mais vivo. E que me deixe mais ágil. Plano mais ágil. Gosto, mas estava a pensar em algo mais social. Plano mais social. Se calhar algo que me deixe mais livre. Plano mais livre. Agora sim. Vamos ao show. Plano mais 7 dias. Por mil quanzas, dá-te 120 minutos. Com mensagens para manteres a conversa sempre em dia. E 2 gigabytes para navegares nas tuas redes sociais favoritas. Unitel. Alô, alô, mangole! Leite UHT, meio gordo, biba, um litro, agora 685 quanzas. Atum posto a óleo, bom sabor, 90 gramas, agora 695 quanzas. Chouriço de carne corrente, bom sabor, 140 gramas, agora 665 quanzas. Batata reina, um quilograma, agora 650 quanzas. Mangalé, barato, é aqui. A Canuca TV está cheia de aventura, animação e muita emoção para todas as crianças. Muita coisa boa, na Canuca TV, canal 42 da ZAP, disponível em sinal aberto para clientes mini até 12 de outubro. ZAP, a minha TV. amanhã, no programa de maior credibilidade da televisão angolana, as prioridades do Executivo para concretizar o Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027. Em estúdio, os nossos convidados, na mesa, ou não há assunto proibido. As prioridades do Executivo para concretizar o Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027. No debate livre, com moderação de Amílcar Xavier. Amanhã, às 21h, estou aqui, na número 1. Jornalismo Zim. Angola acredita. Hoje, a única mulher. Vita está desaparecida. Consegui falar com os raptores. Eles contactaram-me. Eles pediram-me 500 mil dólares pelo resgate. 500 mil dólares. Luís Miguel pede ajuda à Mara. Vais-me pedir para te emprestar dinheiro para salvar a vida da mulher que destruiu o nosso casamento. Eu sei que isto é difícil para ti. Mas é uma vida que está em jogo. É. A vida da tua amante. A única mulher. Hoje, às 19h, sou aqui, na número 1. A Única Mulher é patrocinada por DSTV Angola. Simbo EE. Muito bem, hoje estou de volta para a parte final do nosso programa. Já sabe que, na parte final, nós dedicamos e desejamos felicitações aos nossos telespectadores queridos que nós amamos muito há cinco anos. Aliás, mas aproveite de mandar mensagens e sugestões no Facebook e Informação TV Simbo no número do telefone 928-55-1641. Aproveitar para mandar um abraço grande aos aniversariantes de hoje, ao José Viriato Jorge no Ambo, um abraço grande do tamanho da graça, ao Augusto Caetano no Lubango, à Delciana Capembe no Cazenga e ao grande Pedro Belo, que também hoje faz anos. Um abraço grande do tamanho da graça para todos vocês. No Camama, quero mandar um abraço grande à Fabiana, filha da Milena Januário, que hoje fez 11 anos de idade. E também, para quem mais? Para quem mais? Para a fofa Catumbula, está de aniversário hoje, a Francisca Antônio, nossa colega, a nossa coroa, nós chamamos velha, mas é velha, 50 anos, mas parece uma mocinha, uma novinha. Francisca, um abraço grande do tamanho da graça desta equipa, que te ama muito, ao Justo, do Leonel Miguel e a toda a sua equipa, um abraço grande do tamanho da graça a todos vocês. Angolanos de Cabinda, Alcunene de Penguela, Alual, no Toma Sala. Ou seja, fiquem bem. Ana Fátima, o que é que tínhamos combinado da última vez? Tem que beber mais água, já lhe tinha dito. Toma um por dia, durante uma semana e depois vem cá. Está bom? Está bom. Vá, as melhoras, sim? Obrigada. Muita água. Sim, sim. Mara. Mas não. Mara. O que é que foi, Lué? Aconteceu alguma coisa? Não, a menina está bem. É a Vita. É a Vita. O Vemba levou-a. O Vemba? Mas o que é que aconteceu? Ele mata a Mara. Ele vai matá-la. Eu sei que a Vita não foi correta contigo, mas é a sangue do meu sangue. Claro. Eu não posso voltar-lhe às costas. Claro. Eu vou ligar ao comissário. Calma. Sabes, Vino? Tu tens alguma razão sobre a Vita? Alguma? Ela está a aproveitar-se da situação em que eu estou para manipular. Se queres que eu te diga a verdade, eu estou completamente asfixiado. Aleluia, irmão. Finalmente começas a ver a luz. Mas ela não tem para onde ir. Tu queres que eu faça o quê? Ah, coitadinha. Não tem a casa dela. Pode sempre continuar a trabalhar como zongueira. Foi o que sempre fez. Isso faz-me sentir um pulha. Então porquê? É Mara. Estou? Sim. Espera. O quê? Eu fui lá a casa dela para ver se eu conseguia meter algum juízo naquela cabeça, mas quando eu cheguei aquele bandido já estava lá com a pistola apontada. Eu não pude fazer nada. Ele me deu com a arma e fugiu. E não conseguiu perceber para onde eles iam? Não, não vi. Não vi. Quando eu acordei não vi ninguém. Ainda perguntei pelo moceque, mas eles viram a cara de lado. Ninguém fala nada. Infelizmente, essa é a realidade. E tratando-se de um tipo perigoso como o Avemba, pior ainda, não é? Acabámos de saber. Mano, Vita? Acabei de recolher o testemunho da Neuze, mas de facto não ajudou muito. Então o que é que vão fazer agora? Vamos interrogar as pessoas do moceque. Pode ser que alguém se atriba a falar. Pode ser. Não, desculpe, vocês têm de fazer mais do que isso. Este Avemba é uma besta. Ele já esfaqueou a Vita uma vez. Vocês têm de o apanhar antes que seja tarde demais, a sério. Tenha calma. Nós vamos precisar de uma foto da Vita e desse Avemba. Da Vita eu tenho. Do Avemba, não sei. Nesse caso, tem de nos dar a descrição. Vou buscar a foto. Eu gosto mesmo da Vita. Não penses nisso, para, não. Eu sei bem o que isso é que eu já passei por isso. Passaste? Passei. Mas eu tenho que curar tudo, minha querida. E tu tens as tuas filhas maravilhosas. Que vão crescer entre dois continentes com duas famílias. Não era nada disto que eu queria. Não era, Isabel. Está tudo bem? Sim. Tudo. Estava só a mandar um SMS a um paciente meu lá no Moçete pedir-lhe ajuda. Se calhar devias dar o nome desse gajo à polícia, não? Isto que eu vou fazer, estou só a visão. Já agora, como é que ele se chama? Mas eu agora tenho de dar-lhe explicações, é? Chame-lhe para. Eu vou continuar a bolha em ti. Eu vou dar uma volta pelo Moçete. O que é que se passa? É melhor controlares o teu amigo. Mas Miguel, há aqui qualquer coisa que não mexer? Mesmo nada. Eu encontrei com a Vita em casa dela a discutirem, certo? Vios lá? Tu devias ter visto. Apareceu um casal. Um casal? Lá estás tú. Sim. E agora a Vita desaparece. Lá, isto não tem nada a ver com o César. Tem a ver com o Vimba. Já quando a Vita veio cá para casa foi igual a ele. Andou sempre a persegui-la. Esfaquiu-a. Agora está a acontecer tudo outra vez. Sim, não achas que é coincidência a mais? O que é que tu queres dizer com isso? E se o César estiver envolvido num rapto? Não, isso não faz sentido nenhum, Bino. Ah, boa. Antes de sabermos o que sabemos hoje sobre o César, também não fazia muito sentido, pois não. E agora? Tchau. O que é isto? é um advogado que vai-te ajudar a sair desta confusão. Onde é que tu arranjaste dinheiro para lhe pagar? Não, isto são cenas minhas. Tu tens de ser sincero com o doutor e contar-lhe tudo. Eu não fiz nada ao filho da Soraya. O filho também é teu, porra. Além do mais, eu não tenho que achar nada. Limita-te a dizer a verdade e fica tudo mais fácil. Foste tu ou não? Leandro, tu podes achar que eu sou um mitra, que não vale a ponta de um corno, que sou um criminoso de merda. Mas eu não ando para aí a fazer desaparecer putos, meu. Como é que tu podes acreditar numa coisa dessas, meu? Tu e eu sabemos perfeitamente o que é que crescer sem ter um pai, não sabemos? Ou também já te esqueceste que sejamos juntos? Não, não me esqueci. Nem nunca me vais esquecer. Tu vais sair daqui. Eu prometo que vais sair daqui. Não choro, amor. Não choro. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não, não, não. Não me enxerga. Não me enxerga. Pior, é se o papá não quiser ficar com nós. O que é que vamos fazer, amor? Ah, bebe, shh. Ah, bebe, shh. Ande, ande, ande com a mamã à porta. Ah, bebe. Oh, bebe. O que é que viste aqui fazer? Viste-me a guardar-me ainda mais, foi? Não, não podes falar, não. Não, não podes falar, não te quer ver, a Carlota não te quer ver mais. Não mudei de ideias, não vou abandonar-vos. Sério? Amor, o pai já gosta de nós. Vai, vai ao papá, vai. Vem, então. Que gostou mãe com a Carlota ao colo? Que vez ela, parece que sempre gostou de ti. Pedro, Pedro, Pedro.